Os dois se conheciam há sete anos. Se encontraram pela primeira vez em um restaurante onde ambos trabalhavam. Ele como churrasqueiro e ela cozinheira. Começaram um relacionamento, só que sempre muito conturbado. A família pedia para que os dois se afastassem, terminassem esse relacionamento. Porém, ele não aceitava o fim do romance. Por quatro vezes, segundo a família, eles chegaram a se mudar da casa. Ela foi morar com a filha e ele alugou um barracão. Só que mesmo assim, aos finais de semana, eles se encontravam e geralmente terminavam em briga. Tanto é que ela registrou ocorrência contra ele e tem três medidas protetivas. Eu nunca agredi ela assim não. Ela denunciava porque às vezes nós conversava e eu falava as palavras para ela. Ia lá, depois ficava de boa de novo e ia lá e tirava. A primeira agressão aconteceu logo no início do relacionamento. Era final de 2008. Josefa foi até a delegacia e registrou uma ocorrência. Só que depois os dois reataram o relacionamento e ela resolveu retirar a queixa. Depois, outra ocorrência em 2014, outra em 2015. Só que o relacionamento continuava. Os dois se demonstravam muito apaixonados. Inclusive, tiravam várias fotos e postavam nas redes sociais. Só que ela gostava de ter uma vida independente. Sempre falava para ele que as coisas dela eram dela e as dele, dele. Não misturavam, inclusive estavam morando em casas separadas. Porém, esse relacionamento sempre foi, da parte dele, muito autoritário, muito agressivo. Ele não aceitava que ela conversasse com outras pessoas, inclusive no trabalho. No último final de semana, foi o estupim. Depois de ver uma mensagem, ele teve uma atitude impensada. Veja a entrevista dele. Eu vi uma mensagem no celular dela, de um cara que tinha falado para ela que queria sair de novo, que a primeira vez foi bom. Aí, foi na quarta, eu fiquei com aquilo na cabeça. Sábado, eu vim na casa dela dormir, que ela estava morando na casa da filha dela. Dormi com ela, aí fomos na igreja domingo de manhã, e aí fizemos o almoço lá em casa, e na hora, até tarde, acontecia assim. Eu falei da mensagem, e aí ela foi e falou assim, não, eu faço para quem eu quiser. Gostava dela? Gostava, né? Agora fiz uma cagada dessa aí. Investor enforcou a mulher até a morte. Depois, fugiu, foi para outra cidade, aqui bem próximo da região metropolitana de Goiânia. Conversou com amigos e contou que tinha matado a ex-companheira e chegou a mostrar fotos. Ele estava em um bar bebendo. As pessoas que estavam ali na mesa ficaram assustadas com a cena que viram e avisaram a polícia. Foi assim que os policiais chegaram até Nestor e também descobriram o corpo de Josefa, que estava na casa onde ela morava. Um vizinho também acionou a polícia militar e, de maneira concomitante, a polícia civil e a polícia militar chegaram no local juntos. Então, o corpo dela foi encontrado quase que simultaneamente pela polícia militar e pela polícia civil. Então, o corpo dela foi encontrado quase que a polícia militar e a polícia militar.